Bruna, Júlio, vocês estão aqui celebrando esse dia? Quando a gente escolhe quem vai estar celebrando com a gente cada vitória, cada alegria, cada coisa especial, não há escolha mais importante do que essa. O significado de amor, família, cuidado, respeito e gratidão, e o amor de vocês seja inspiração, para que vocês sejam sempre maiores e mais fortes do que qualquer dúvida, incerteza ou fraqueza que venha surgindo no caminho de vocês. Então é assim que vocês devem seguir, cuidando um da felicidade do outro, se fazendo felizes mais e mais a cada dia. O melhor da vida ainda está por vir. Preparem os corações de vocês para muita coisa boa que Deus tem reservado na vida de vocês. Minha mãe disse que eu sou muito romântica, ela disse que você está dançando nos filmes. Eu quase comecei a acreditar em ela, então eu vi você e eu sabia. Música 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 Música